E o Podriguinho que falou que vai f***ar o bolo do Davi! Todo mundo sabe que o Cicerão de ontem foi, ó, uma bosta! Mas ao mesmo tempo, uma lavação de alma no Brasil inteiro, depois da suruca o Cunhã e o Davi cagar na cabeça do Rodriguinho todinho. Todo mundo sabe que ele está onde, gente? No paredão! Sozinho? Lógico que não! O Cuda Calabreso está lá também e a Fernanda Peidalvo pela boca fazendo companhia. Podia ser um paredão que todo mundo saía, né? Ia dar tudo certo, um pacote só! Enfim, gente, mas hoje de manhã, claro, com aquela cara de bunda dele, ele simplesmente virou para Amanda Pico Stel e para Fernanda Peidalvo pela boca que se o Davi viesse fazer bolo para ele, ele iria chutar o bolo! E a frase dele foi a seguinte, você que é amiguinha, pode falar lá para aqueles bandos de filhos da que eu não quero pôr de bolo nenhum! E ele dá continuidade, eu vou chutar, eu vou chutar do bolo, eu vou foder o bolo todo! E o que que o Davi fez? O bolo para o podrigueio! Isso que é presente de despedida, gente, eu não aguento! E te digo mais, não tinha ranço nenhum! Ele fez o bolo com muito carinho, bolo de chocolate, cortou o maranguinho, colocou por cima, fez todo um tratamento VIP para o podrigueio, para ele simplesmente falar que vai foder o bolo do menino! Por isso que eu falo que todo castigo para a corda é pouco!